Música Música E, mano, eu vou ensinar aqui pra vocês o passo a passo dessa burla, demorou? Bom, você vem aqui, pula por cima desse primeiro aqui, depois você pula de novo, tá ligado? Mano, você vai ter que treinar, cara, isso daqui é treinamento, tá ligado? Você pula e aí, mano, você dá o deixe certinho ali na hora que o negócio for levantar, demorou? Ó, eu vou fazer de novo pra você pegar a visão, mano Ó, o primeiro passo dessa burla é você treinar isso daqui, mano, ó Você vai dar o pulo certinho quando o negócio for levantar E você vai treinando, tá ligado? Você vai treinando aí, demorou? Bom, isso daí é um pouquinho de treino, mas depois você começa a pegar o jeito, velho Bom, família, o segundo passo é você vai treinando aqui, ó E escorregar, tá ligado? Você vem aqui naquele rolinho ali e escorrega Isso daqui é muito tranquilo Em um segundo você já consegue fazer de boa aquela burla, tá ligado? Aí você vai e junta tudo, tropa Mano, não tem erro, tá ligado, velho? Quando você pegar o jeito, você vai lançar essa burla aqui Uma hora atrás da outra, na moral E isso vai te dar muita vantagem sobre os seus adversários, rapaziada Na moral, velho Rapaziada, eu quero ver geral aí fazendo o lookzinho E me marcando, mano Me marque aí, tá bom? Quem conseguiu fazer Infelizmente ainda não dá pra vocês fazerem Mas assim que der Eu quero ver geral me marcando, família Me dan